Fala galera, Marcelas, turista de São Paulo aqui no Esporte nos Mundo, mais um boletim e e-mail para vocês aqui no canal. E aí vamos falar das informações do São Paulo para a gente atualizar tudo o que está acontecendo. E aí já vou abrir aqui o nosso cardzinho que o Rogério Stene deve poupar jogadores desgastados contra o São Bento. Então bora lá. O elenco de São Paulo recebeu dois dias de folga depois da goleada contra o Inter de Limeira. Então na quinta-feira e na sexta-feira os jogadores ficaram livres. E aí volta a treinar hoje lá no CT da Barra Funda, hoje sábado, para poder começar a preparação para o próximo jogo. São Paulo que encara o São Bento. E aí tem uma coisa que o Rogério Stene tem ficado muito preocupado em relação aos desgastes dos atletas. E como eu falei, o grupo recebeu dois dias de folga, o que é muito importante para poder recuperar os jogadores e esses jogadores descansarem, para aí começar uma preparação boa para enfrentar o próximo adversário. Ressalto também que o Rogério Stene tem ficado muito preocupado com isso, porque no último jogo ele não teve pelo menos 12 jogadores por lesão. Além do desfoque do Alisson, o Alisson não está lesionado, mas conforme a assessoria do São Paulo passou para a gente, ele teve problemas pessoais. E aí segundo o lance, ele até apareceu lá no CT da Barra Funda no último sábado, para poder conversar com o Rogério ali e falar que quer voltar a treinar, que quer fazer parte aí de novo de toda essa rotina do São Paulo. E ele na segunda-feira, depois desse sábado da semana passada, ele apareceu no CT, começou a treinar, só que ele vai receber aí, segundo o lance, vai receber uma carga diferente dos companheiros. Então não tem esse prazo aí de quando o Alisson vai voltar ou não, mas é uma notícia boa aí para o técnico Rogério Stene, porque daí ele começa a treinar e aí já começa a tentar voltar aí, a sua rotina dentro do clube. Então, para o próximo jogo, o Rogério Stene deve culpar aí, pelo menos alguns jogadores que tiveram mais sequência, consequentemente, desgastos, desculpa, porque ele já disse que não tem tido muitas peças de reposição, então isso é uma coisa que preocupa muito o Rogério Stene. E aí, por exemplo, vou ressaltar aqui algumas posições que o Rogério Stene pode fazer mudanças. Na zaga, ele provavelmente deve culpar aí o Beraldo e o Alan Franco, esses dois jogadores que têm tido uma sequência bastante, né? E aí o Rogério Stene provavelmente pode ser que opte em trocar esses dois jogadores, porque ele já não tem Arboleda, já não tem Diego Costa, já não tem Ferraresi, esses jogadores aí a gente não sabe, na verdade a gente não sabe quando vão voltar, independente de quem seja, porque o São Paulo não passa prazo nenhum de recuperação dos jogadores. Então, provavelmente aí o Alan Franco e o Beraldo, como eu falei, o Mendes lá na volância, o Nestor e o Wellington Rato, esses jogadores aí que têm tido bastante sequência no clube. E aí, pra essas respectivas posições, o Rogério Stene deve aí colocar o Matheus Belém, que ele já até entrou, mas ele não teve essa sequência aí, ele é jovem também, subiu agora, foi relacionado agora, né? O Pablo Maia também que pode até ter uma oportunidade ali improvisada, que ele já atuou também. E aí no meio campo, o Luan e o Gabriel Neves, né? O Luan que também não tem tido, o Gabriel também, essa sequência, então provavelmente eles podem ser aí opções pro Rogério. E o Pedrinho, o menino da base, né? Que o Rogério Stene já falou que ele tem treinado muito bem, junto com o elenco todo, então ele provavelmente também pode ser uma outra peça aí que o Rogério Stene vá usar. E aí, tudo isso que eu falei, devido ao desgaste desses jogadores, que tem sido muito grande, o Rogério Stene tem sofrido muito com o desfalque nesse começo de temporada. E aí, esses dois dias de descanso e essa pausa pra esses jogadores que têm mais atuado, vai ser muito importante, né? Primeiro, que eles vão descansar, e aí eles conseguem, no próximo jogo, ter uma sequência melhor, né? Eles são mais descansados, né? E também pro outro jogador que vão entrar conseguir mais minutos, e aí, quem sabe, brigar ali na equipe titular, o Rogério Stene consegue ver, ah, eu posso usar aquele ali, posso trocar eles por esse. Então, é bom aí ir pros dois lados, e aí a gente vai observar tudo que acontece no São Paulo, e aí eu sempre trago aqui pra vocês todas as informações, não posso deixar de avisar vocês de acessarem lá o esporte.nusmundo.com.br barra São Paulo, pra vocês ficarem ligados em tudo que acontece, não só no São Paulo, mas em todo o clube que você quiser saber. Então, acessem lá o esporte.nusmundo.com.br, pra vocês ficarem ligadinhos em tudo o que acontece e o que rola dentro do esporte, beleza? Então, esse foi o nosso vídeo, esse foi o nosso boletim INM, e até a próxima.